Olá pessoal, é com enorme prazer que estou aqui novamente na NPL Performance para falar um pouco sobre novos produtos, nosso novo portfólio e para vos apresentar algumas características de cada um deles e forma de aquisição. Garret é um novo produto na NPL Performance e vamos agora conhecer os pormenores de algum deles. Bom, vamos então falar aqui de alguns pormenores do material que temos disponível ao guarda-garret para vocês poderem conhecer. Turbina Pachassi MQB, aplicação direta, boton, sem qualquer tipo de adaptação. Esta turbina é uma 2260S, não roletada, é uma turbina 17% maior do que uma IS38 do Golf R, por exemplo. Tem características para suportar mais do que 480 cv, a turbina que está desenhada para aguentar mais de 1000 graus de temperatura de escapamento. Como características, para além de, já traz o Westgate montado, já traz DV original, a maior parte das turbinas do mercado não traz nada disso, portanto esta turbina vem completa já para aplicação. Tem um próprio dela, ok? E também traz todas as aplicações necessárias para a sua instalação direta. Aplicações dela, Golf GT, Jetta Geli, Tiguan R, Passat, etc. Audi S3, etc. Como eu referi logo ao início, é uma turbina que permite mais do 480 cv, há quem faça mais, obviamente depois dependendo do setup de mistura de combustível, injeção, intercoolers, etc. Ok? Portanto, como turbina de OEM, substituição OEM, é provavelmente a das melhores soluções que existe no mercado hoje em dia. Ok? Bom, após vos ter falado ali da 2260S, que é uma turbina maravilhosa para quem quer potência de mais de 450 cv, vou-vos falar aqui da querida GT25, que é uma 660, que é uma turbina que existe neste caso. É uma turbina 59% maior do que a turbina do Golf R, da família das roletadas da Garrett. Uma turbina que tem capacidade de fazer mais de 600 cv, obviamente que há quem faça ainda mais em função do setup, desde a alimentação, arrefecimento, etc. Vem com todas as peças necessárias para a instalação. É das poucas turbinas, a imagem da 2260, que também já traz o S-Gate eletrónica, já traz também a DV, ok? Portanto, já vem com todo esse material, não precisa de qualquer tipo de adaptação, já vem instalada e regulada. Já tem também inlet preparado para a aplicação desta turbina, que pode-se usar tanto com intake original, como também com intake de aftermarket. É uma turbina que também já vem com aplicação, se necessário, se o cliente quiser aplicar o sensor de giro, portanto, permite medir o giro da turbina, que estas turbinas têm eficiência ali nos 165.000 rpm, até os 180.000 rpm, que muitas vezes, quando se ultrapassa, elas perdem eficiência e, naturalmente, fiabilidade. E é uma das poucas turbinas do mercado que permite fazer mais de 600 cv, e que não necessita do S-Gate externa, dificuldade de controle da S-Gate externa com temperaturas, permite utilizar a S-U original, não necessita de Cybex, não necessita de uma FuelTech a controlar, por exemplo, a S-Gate externa, como há muitas aplicações que estão aí no mercado. Portanto, sem sombra de dúvidas, para potência forte, seja Tiguan R, Golf, Audi S3, Passat, etc., é a turbina certa. Bom, pessoal, falei-vos a vocês das turbinas da Gate, e agora vou-vos falar aqui do Charse Cooler. Este Charse Cooler é aplicado no motor S55, que vem no M2 Competition, no M3 e também no M4. tem como características não só aumento de eficiência, como também de fiabilidade. É disso um pouco vamos falar aqui agora. O que é que isto faz? Qual é o comportamento dele? Isto, basicamente, é um intercooler, que nós conhecemos que normalmente é montado na frente, só que em vez de ser arrefecido a ar, é arrefecido a água, em que o motor S55 tem um radiador na frente, especificamente para arrefecer a água deste Charse Cooler. Para além dele ser um Charse Cooler de dupla passagem, enquanto o original a água só passa uma vez nele, neste caso ele passa duas vezes, para aumentar o arrefecimento. Portanto, este Charse Cooler baixa a temperatura em 12 graus, que, para quem conhece de Intercooler, é uma diferença astronómica. Para além disso, é 47% maior do que o original, e 100% em alumínio, em que o original as tampas são de plástico. Existem vários relatos em que o original, com o passar do tempo, ou com um boost muito alto, com pressão de turbo muito alta, ele abrir internamente e dar a entrada de água para dentro da admissão. E aí origina vazamento de água, ou então vazamento externo. Este aqui é 100% de alumínio, totalmente soldado, esse problema não vai acontecer. Portanto, este produto está desenvolvido com potências acima de 900 cavalos, para ter a menos noção. Qual é a grande mais-valia deste produto? Constante, tira e põe, tira e põe em pé do acelerador, sem sobreaquecimento da temperatura de admissão. Portanto, a grande mais-valia deste produto é isso, em conjunto, por exemplo, com o radiador de alta performance, que também existe disponível no mercado, este produto vai ter ainda melhores resultados. Portanto, sem sombra de dúvidas, baixar a temperatura da admissão, e também aumentar a fiabilidade do S55. Este produto é o produto certo, que no NPL Performance poderá encontrar. É fundamental dizer que, para a aquisição destes produtos, venham conhecer aqui na nossa loja física, que entretanto vão ficar aqui abaixo os contactos e o endereço, ou então também podem entrar diretamente em contacto pelo nosso WhatsApp, que também vai ficar aqui abaixo no vídeo, que a nossa área comercial poderá direcionar formas de pagamento, disponibilidade de produto, etc. Portanto, será um enorme prazer vos receber aqui na nossa loja, venham conhecer, ver o produto fisicamente, nada melhor do que isso. Um grande abraço.